As rodas automotivas dão um toque a mais ao carro. Os modelos são diversos, os preços também. Dependendo do aro, uma roda pode chegar a custar até 35 mil reais. Alguns motoristas chegam, inclusive, a comprar rodas com um preço superior ao do próprio carro. A roda, ela é a vida do carro, né? É uma coisa que embeleza, que realça, que dá segurança também para o motorista, que o motorista se sente mais seguro ao conduzir o veículo com uma roda de liga leve do que uma roda de ferro, né? As rodas de liga leve são as queridinhas dos motoristas vaidosos. Elas estão no mercado com uma variedade enorme de tamanhos e cores. Possuem 90% de seu material composto por alumínio e 10% por aço. O tamanho dos aros variam de 13 a 24 polegadas. Se um veículo receber aros de um diâmetro não recomendado pela montadora, ele pode ter problemas na suspensão e no desgaste dos pneus. Há dois meses, Luiz José comprou um carro no ano 2010. Para deixar o seu veículo mais bonito, optou pelas rodas de liga leve. Eu coloquei outra roda e não gostei depois de montado. Aí o rapaz falou que trocava, então eu troquei por essa aqui. Já é possível o motorista fazer uma espécie de teste virtual para visualizar o seu carro com o modelo de rodas que deseja personalizar. Para isso, já existem alguns sites específicos com esses simuladores. O simulador encaminha ao cliente o modelo ideal de roda para o seu veículo. Mas caso o cliente queira outro modelo, aqui ele também tem esta opção. No próprio simulador, ele explica que essa roda não se adequa com o veículo e mostra a questão do consumo, do desempenho do carro. Tudo ele explica, determina lá nesse site. Para ter esse visual estético no carro, não é tão barato assim? Não é tão barato, Roberto. Olha, tem rodas que variam o preço. Então, tem rodas de R$ 1.000 a R$ 35.000, por incrível que pareça, Roberta. Tem gente aqui no Piauí, como os Piauíes são muito vaidosos com essa questão de carro, tem gente que inclusive gasta mais com o carro, ou melhor, gasta mais com a roda do que com o próprio carro. Isso é incrível. Então, as dicas aí de Hidro Portela...